E aí pessoal, mais um Pauleira Show e olha aqui, escutando música russa É isso aí, escutando música russa e preparando pra pegar a estrada Esse aqui não vai, esse aqui é vinho, esse aqui não vai é sabão Só um sanduíche aqui e manga, do Macheper Então é isso, vou pegar a estrada, tô fazendo 30 graus hoje, vou dar um mergulho, vou no parque nacional Então vem comigo, Pauleira Show, organizando tudo aqui, arrumando meu cabelo E aí pessoal, uma das primeiras paradazinhas, até parece uma reprise aqui dos meus vídeos Eu tô aqui do lado do Monte Oxford e vou pegar pão, pão daqui é muito bom, desse lugar aqui Quem lembra, quem assiste meus vídeos sabe onde que eu tô né, olha aqui ó Do lado do Monte Oxford, vou pegar o pão, liguei aqui antes pra reservar Vamos lá né, daqui a pouco dá um mergulho aí Com uma nova contratação do Montreal Com uma reprise né pessoal, ó Aqui é um pão que eu gosto, que são os pretos, o que eu gosto é um pão com queijo aí Não, vamos comprar Compramos pão demais aí, reservamos, porque senão acaba, mas ó Pão, ó, com cogumelo, pãozão com cheddar, essa é violenta Agora a gente vai ou no parque nacional do Monte Oxford ou vamos ali do lado da fronteira com os Estados Unidos Vamos pensar agora em dois minutos, então vamos lá, vem comigo Fala pessoal, então depois de comer muito pão, cenoura e rabanete Agora eu tô aqui em Sunset, que é uma cidade que faz fronteira com os Estados Unidos Tem a parte da cidade que já é nos Estados Unidos Então eu tô querendo dar uma olhada pra ver como é que eles estão fazendo agora Com essa história aí toda né, que tá acontecendo, a pandemia e tudo Eu quero ver como é que tá aqui, principalmente essa rua aí que é Estados Unidos e Canadá Vamos lá dar uma olhada né Olha aqui pessoal Desse lado aqui, Estados Unidos Desse lado aqui, Canadá Olha ali as placas ali verdes de Vermont E olha só pra mostrar no mapa Olha aqui ó, não sei se dá pra ver Não dá pra ver bem não, tá vendo a linha aqui Bem na fronteira Aqui na fronteirinha Vamos ver ali E agora eu tô atravessando a fronteira meu povo Estados Unidos Cheguei aqui nos Estados Unidos Cheguei aqui nos Estados Unidos Canadá Estados Unidos Ó Pronteira Aqui É ó Estados Unidos Canadá Estados Unidos E aqui é Aqui pessoal, fronteira né Minha dos Estados Unidos E aqui Já é Canadá Falei mil vezes a mesma coisa, mas é isso Acho interessante né Acho bem interessante isso O muro do trampo aqui Tanque é alto Então é isso aqui que é a parte Fechado ali Mas eu vi carro passando Então tem gente vindo ainda É assim E aqui pessoal Aqui em Stansted Tô chegando num lugar Que o pessoal Eles se juntam aqui Pra conversar com os familiares Os familiares que moram nos Estados Unidos E os que moram no Canadá Porque como não pode atravessar a fronteira né Terrestre né O avião tá liberado né Mas terrestre não Eles ficam aí Conversando Olha aqui Como que é interessante Olha aqui pessoal Como é que tá Pessoal como é que tá fazendo O Canadá de um lado Não pode passar ó Olha o muro aqui do trampo Tanto que é grande Aí que o pessoal fica aqui E ó Tá vendo ali já é inglês né Stop Stop Do not enter Não pode entrar A gente não pode entrar nos Estados Unidos Por essa rua tá escrito aí Mas é ó Aqui é Estados Unidos Uma fronteira Que perigo hein galera Colocar meu braço lá Voltei Ó ó ó ó ó ó Voltei Na entrevista aqui pessoal Não é entrevista aqui pessoal Stop É É Á Ó É É Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E aqui pessoal, a biblioteca, tá vendo ali? Você entra pelo lado do Canadá, no Quebec, a saída aqui pelo lado dos Estados Unidos. Pessoal, ali que eu tava conversando, eles me falaram que tem tipo um controle aqui também. Quem quiser sair pelos Estados Unidos, tem um controle de passaporte aí. Tem uns oficiais também que ficam olhando. E se atravessar essa fronteira aqui é 5 mil, sai comigo, 5 mil dólares aqui ó. Ali tem um Border Patrol, 5 mil conto, cheio de câmera aqui. Ele falou que alguém atravessou aí um grupo de jovens por outro lado, meio que escondida, e a polícia ainda pararam aí, eles se encontraram. Então é isso, o senhor tava dando tchau pra alguém ali, ele falou assim, daqui uns dias, quem sabe, não, em breve eu vou ver vocês de novo, né. Então teve uma mulher ali que falou pra gente que tem uma casa aqui que a pessoa tem um quarto nos Estados Unidos e a cozinha, o banheiro, fica no Canadá. Como é que é interessante, né. Você dorme nos Estados Unidos, toma um café da manhã no Canadá. Vamos voltar agora, pegar o rumo. Dá um mergulho, né, que tá calor, 30 graus. E aqui pessoal, antes de chegar aqui no Monte Orford, olha aqui, o que que tem ó. Deixa eu mostrar pra vocês, lugar vendendo antiguidades ó. Olha aqui, Boutique Labrocan. Olha aqui os livros, ó. Livro Ondoleta. Gaiola igual meu apelido, que era Gaiola. Só parei pra mostrar pra vocês mesmo aí, ó. Aqui você pode comprar de tudo, meu irmão. Olha, a feda da marreta, perto do parque. E aqui pessoal, olha aí, como prometido, aqui aproveitar os mais de 30 graus de hoje, eu venho no meu parque nacional aqui do Monte Orford. Olha como é que eu tô. Vira aí pessoal. Farofeira ou não? É raiz, farofa raiz, meu povo. Acho que não tem frescura não, mano. E é assim. Vamos lá. Aqui é desse jeito, aqui ó. É farofa, mano. Os carnavais lá de Piri, acampados. Olha a prainha como é que tá hoje. Mais de 30 graus e lota, ó. Olha aí. Ó, até salva-vidas ali ó. E aí pessoal, então. Gostaram aí, ó. Meu dia foi bem legal, né, hoje, né. Fui lá em Standstead, fui ver essas fronteiras aí. Depois aproveitar esse calor e vim dar um mergulho aqui. Um dos meus parques preferidos. Quem me acompanha já sabe, né. E aqui é o Monte Orford, né. E aqui é perto da fronteira também, né. Meia horinha tá nos Estados Unidos, dá até pra ir nadar, né. Viu que tá cheio aqui, tá fazendo muito calor. Mais 30 graus. Apesar da água gelada, mais o povo vem pra cá pra continuar a prainha. Eu tenho um passe aqui, eu entro, passe anual, né. Eu entro aqui sem pagar nada. Só porque estacionamento é pago agora, eu paguei 7 dólares. Que é de 19 de junho até o 9 de setembro, algo assim. Então é isso, dá um mergulhão, né galera. Que tal pegando aqui, ó que eu vou fazer. Pedalinho, gordinho. Gordinho e pedalinho. Ah tá, tem que pegar o kit de segurança também, ó. Isso daqui, ó. Não é pra beber não. Isso aqui não é pra tomar. Isso aqui é um kit de segurança. Tem que levar. Dá uma corda aqui. Então vamos. Vamos lá. Fazer o pedale. Agora é que é o Capitão Paulo, ó. Onde que eu tô aqui. Vocês podem ver que aqui tudo a questão de segurança é importante. É ótimo, galera. Tem um colete que eu não consigo fechar. Parece que minha barriga é um pouco grande, né. Mas é isso, ó. Se eu entrar aqui é só dar um mergulho. Então, pessoal, acabei aqui de fazer esse pedalinho. Custa por uma hora vinte e vinte e um dólares. Mas acho que é isso. Pode alugar por quatro horas. Mas como eu tava um pouco tarde, pegando só uma horinha. Legal, né não? Dá até um mergulho ali. E é isso. Vamos lá. Entregar agora, devolver, né. Entendeu? Isso é bizarro da imagem ou não? É, acho que é bizarro. Ok. Isso é bizarro ou não? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do meu dia de hoje, né. Então foi um dia bem movimentado. Mas aqui é assim. A gente tem que aproveitar muito o verão, que o verão passa rápido, voa. Igual aí, principalmente quem tá no Brasil. Fala igual aí quem tá no Brasil, né. Que o sol é coisa tão normal. O calor é normal, entendeu? Aqui não. Aqui pra gente a gente tem que aproveitar o máximo. Então sai de casa cedo, roda, roda, tudo lá de fora. Aproveita. E é isso que eu tentei fazer hoje. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Refresquei aqui no meu lugar preferido. Se gostou, fique em gostei e inscreva no canal. Vai lá no Instagram também. E até o próximo Jogo Pauleira Show aqui com o novo reforço do Montreal. Futebol Clube, Futebol Clube, mudou o nome. Era Impacto e agora é ele. Valeu! Fui! Fui!